Luísa toca o violão de olhos fechados com um ar sereno. Detalhe de suas mãos. Sem o violão, une as mãos. Eu sempre quis falar de amor, mas não esse amor de casal. O amor que a gente sente, ou pelo menos deveria sentir por nós mesmos, sabe? E foi muito legal, porque quando eu fiz essa demo e eu escutei, eu falei, nossa, é legal, mas é como se eu tivesse baixado a minha bola, assim, de querer ter a autoria de uma música e tivesse entendido que aquela música não era só minha. E aí eu mandei ela pra dois amigos, né? Edick Carneiro e Alan Dias Castro. Eu fiquei emocionada, assim, sabe? Com o que chegou. Então, novamente, mergulho me trouxe essa vontade de fazer as coisas com as pessoas e não ficar sozinha, sabe? E eu tô falando diretamente da sala onde Luísa Cáspary me convidou pra ser a diretora de arte desse projeto Mergo. Eu nunca tinha feito direção pra outro artista que não é o mesmo. Ou seja, ela viu em mim algo que eu não tava vendo. E se você reparar e se você ouvir, cada camada, cada som, cada detalhe visual que tem nos videolibras, ou na capa, ou no encarte, tem coração. E tem coração de muita gente envolvida. E eu sou muito feliz de dizer que tem o meu coração envolvido em cada frame desse trabalho. Bem-vindo também foi a música... De Volta à Sala. ...que viralizou, né, do álbum. Viralizou no sentido de ir parar no WhatsApp dos meus amigos porque as tias enviaram. Viralizou no sentido de as pessoas virarem donas da música. Já que nesse lugar do amor próprio, todo mundo se identifica, né? E ela chega pras pessoas de todas as idades que acolhem. E foi apresentada em escolas. As crianças, enfim, aproveitaram inclusive videolibras pra aprender, né? As pessoas tão aproveitando pra aprender libras através dos vídeos que a gente gravou de todas as faixas. E bem-vindo tá no primeiro lugar da escolha das pessoas por aprenderem. O Jair sempre teve na minha mente, desde que eu comecei a escrever essa música, a voz dele soava pra mim aqui. Leva a ponta dos dedos até a orelha. Luiz e Jair estão sentados em um sofá bege. Ele é negro, de pele clara, com cabelos crespos curtos. E a gente se conhece... Desde que eu cheguei em São Paulo, o Jair sempre abriu as portas pra mim. Na produtora de áudio dele, eu sempre fui lá, gravei dingles, locuções. E a gente sempre trocava ideia. A gente nunca tinha feito nada junto de fonograma. E ele, inclusive, sempre curtiu muito esse trabalho com acessibilidade que eu fazia. E ele dizia que queria fazer alguma coisa em relação a isso. Ele ajudou essa música a chegar num lugar que, de novo, eu não conseguiria fazer chegar sozinho. E o fato dele tá morando fora... Precisou acontecer uma logística, né? Da gente esperar ele tá no Brasil pra gente conseguir filmar, pra gente conseguir gravar o áudio. E foi perfeito o timing de tudo, assim. Eu vou ficar lá em cima e a gente fica conversando por lá. Tá bom? Muito obrigada. Jair usa uma camiseta listrada, cinza e preto, e está com headphones. Se abraçam sorrindo. No estúdio, com a luz baixa, ele sorri enquanto canta o microfone. Tudo se ajeita, deixa o amor... Visto de costas, Lou toca violão. Gabriel está sentado à sua frente. Esse violão fui eu que toquei. Quebrei a cabeça. Na verdade, a gente chegou a mudar a harmonia, a experimentar outras coisas. Até que finalmente chegou nesse riff de violão, que é um violão com bordão afinado mais grave, né? Tudo isso pra tentar achar um riff que conduzisse a música de uma maneira que ela não ficasse tão óbvia pra o que seria o normal de uma canção desse tipo, né? Eu acho que isso acabou trazendo um clima muito legal. Principalmente com a voz do Jair, que é bem diferente da Lu. A estrofe conduzida por um riff de violão, que é meio... Encolhe os ombros. Tá, meio rock, meio José Gonzales. E o refrão meio Snoop, né? Com essa coisa. Dedilha no ar, como num teclado. Claro. Não posso esquecer das percussões do Cabé, principalmente as coisas que ele tocou de percussão corporal. Cabé usa headphones e toca chocalho de olhos fechados. Visto de baixo para cima, bate as mãos e, em seguida, bate no peito. Inclui no movimento estalos de dedo. Luísa contrai o rosto e o acompanha com as mãos. Estão em roda com Gabriel, Gabi e Rodrigo Panassolo, que também batem palmas. No estúdio, Luísa e Gabi, sentadas lado a lado em frente à mesa de som. Gabi Lima, engenheira de som. Ela é uma jovem branca, de cabelos castanhos e ondulados, e semblante calmo. Sob uma luz mais tênue, Luísa canta o microfone de olhos fechados, os cabelos presos em um coque alto. Está de headphones e usa uma jaqueta preta. Uma das coisas mais legais que chegaram das letras dos compositores parceiros foram duas frases que, para mim, deram todo sentido para a música. Que é, não tente procurar no outro o seu lugar, né? Isso veio através do Alain. E amor tem que fazer sorrir. Porque a gente tem uma... Enfim, a gente cresce falando, nossa, eu preciso... A gente aprende que a gente precisa encontrar metade da nossa laranja. Ou então que o amor dá arrepio. E que é normal chorar, sabe? Essas coisas. Sorri e olha para baixo. Só que, eu não sei, isso nunca fez muito sentido para mim, sabe? É, amor, acho que é amor mesmo. E aí quando essa frase chegou, amor tem que fazer sorrir, eu falei, caramba, amor tem que fazer sorrir. Senão, sei lá, tem alguma coisa estranha, sabe? E... Quando a gente filmou os videolibras, e eu pensei em quem seriam os intérpretes, porque até então só estava a Nayane interpretando comigo no vídeo. Eu falei, nossa, e se eu colocar duas pessoas, né? Uma para fazer às vezes, sinalizar o que eu estou cantando, e uma para sinalizar o que o Jair está cantando. E a gente escolheu Nayane e Gustavo, que são duas pessoas incríveis, e que você vê neles um amor próprio muito grande, escancarado, assim. E eles são um casal. Então é muito bonito, porque no vídeo eles estão juntos, mas cada um muito completo. E aí juntos, eles transbordam. Em preto e branco, Nayane Ular e Guto Lima passam a letra da música em libras. Ele é negro e alto, tem longos dreads e uma faixa na cabeça que cobre parte deles. Ela tem pele clara, cabelos curtos, com luzes e cacheados. Agora estão sentados no chão, de frente para nós. Jair e Luísa, logo atrás, em um sofá de veludo. Se inclinam para frente e os quatro se abraçam sorrindo. Esse Videolibras de bem-vindo tem uma história especial. O que aconteceu? Filmamos lá os Videolibras, participação especial Jair, Juiz Traça Capa, uma coisa linda. Fui para casa, comecei a editar, começamos a soltar, a lançar os Videolibras. De repente, meu HD para de funcionar. Leva a mão ao rosto e fecha os olhos. Desespero, porque eu não tinha backup. Como é que eu vou contar isso para a Luísa? Quando eu cheguei lá, eu contei para ela, tensa. E esperando que ela ia me xingar, esperando que ela ia mandar me lascar. Tipo, você é louca, você perdeu o material. Achei que ia vir um monte de apontamentos. E aí, eita, vai até xarar. Porque a Luísa virou para mim nesse momento e falou... Levanta o indicador à frente. Eu não vou falar isso tudo que você deve estar esperando que eu fale para você, não. Eu acho você uma baita profissional. Eu te admiro. E eu estou muito feliz de fazer tudo isso com você. Então a gente vai achar uma solução. Juntei os meus caquinhos e fomos atrás de solução. E por uma luz, a gente lembrou que no dia da filmagem, eu usei emprestado o HD da pessoa que filmou o making-off naquele dia. Davi Rosseto. E por sorte, essa pessoa não tinha deletado os arquivos. Anjo, dono do HD Backup. A gente pôde recuperar os arquivos perdidos. E inclusive esse, de bem-vindo, que tinha a participação do Jair Oliveira, que já estava morando fora do país, que talvez não pudesse voltar para o Brasil. A gente talvez não conseguisse refilmar com ele. Mas a gente conseguiu recuperar esse material. Editamos, lançamos. E foi esse vídeo que ganhou o prêmio no Festival de Gramado. Galera, negócio... Arregala os olhos e se inclina para trás. Intenso. É um mergulho, realmente. É isso, gente. Luiz abre um sorriso. Tem mais vídeos faixa a faixa pela frente. Espero que vocês estejam gostando. E não esqueçam de escutar se você caiu aqui por acaso. Está em todas as plataformas digitais. Espalma as mãos à frente. Até já. Bate as mãos e nos manda um beijo. A tela escurece. A tela escurece.